o pessoal do canal chaveiro abel pessoal então é esse vídeo de hoje é para informar que o pessoal do canal aí né os inscritos né os chaveirinhos abel aí né que a gente tá fazendo edições de vídeos aí estamos formando um estúdio formando um estúdio dentro do chaveiro abel aqui numa localidade dentro da das instalações do chaveiro abel aqui pra atender melhor aí para ter edições uma coisa mais mais profissional né uma coisa menos caseira né como você vê os vídeos do youtube e a gente a gente não é que eu falo a gente vai estar editando os vídeos vamos estar colocando coisas legais coisas atuais assuntos legais assuntos que realmente vale a pena ver tá bom pessoal é eu chamo para vocês curtirem se inscreverem no canal o canal vai ficar legal estamos fazendo um estúdio essa sala aqui já é uma sala mais acústica não tem som né não tem som de som de fundo né atrapalhando e isso a gente vai incrementar essa sala aqui vai fazer um um canal bem nem a cara do chaveiro abel assim e vocês vão gostarem tá bom pessoal então peço para vocês curtirem aí você que viu esse vídeo curte compartilha com seus amigos aí e chama seus amigos peço também se inscrever no canal chaveiro abel a gente vai estar dando várias dicas né montar um laboratório aqui do youtube tá bom e eu vou dar dicas também de como você começar como eu estou começando na verdade eu vou falar como comecei né cada passo que eu der eu vou estar colocando também para você que tem um sonho de seu youtube né crescer também tá bom tá aí até ganhar dinheiro com o youtube tá bom pessoal então é isso aí estamos editando vídeos aí então peço desculpas por alguma coisa curte o canal do chaveiro abel bom valeu pessoal remarkable e e eu é eu 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 eu